E se você pudesse escolher para onde destinar uma parte do seu imposto de renda? Isso é possível! A pessoa física que entrega sua declaração no modelo completo pode destinar até 6% do seu imposto para os fundos dos direitos da criança e do adolescente diretamente via declaração. Mas o que são esses fundos? Os fundos são monitorados pelos seus respectivos conselhos. Tiveram sua criação prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele tem como objetivo financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Doação ou destinação? É importante esclarecer que o valor destinado será abatido do que você deveria pagar de imposto e somado à sua restituição. Destinar é uma ação deseada e efetiva em que você irá contribuir para que crianças e adolescentes do nosso município tenham a oportunidade de participar de diversas atividades sociais nas áreas de educação, saúde, lazer, cultura e entre outros. A Receita Federal já deu início ao envio da Declaração do Imposto de Renda. Continue fazendo a diferença na vida das crianças e adolescentes de Luiz Lombas. Fale com o seu contador e destino para o fundo da infância e adolescência de Luiz Lombas. Sua ação transforma a geração.